É, seguindo a ideia do rodízio, né, que sempre é tradicional na questão dos órgãos e dos conselhos, agora é a parte governamental. São quantos órgãos e conselhos, Juliano? O último dado que eu tinha em conselho, em torno de 20 conselhos. Nossa! Mas aí tem que ver essa questão dos conselhos que estão ativos e os conselhos que estão desativados ou não estão trabalhando. Verdade. E são muitos que estão nessa situação. Eu não vou te dizer com a impressão particular minha que eu acho que necessita de um reforço do Executivo e não é da gestão do Executivo, foram todas as gestões anteriores também, que relegaram os conselhos municipais a papéis muito secundários. Eu acho que demanda que sejam trazidos esses conselhos de volta, que participem ativamente das ações da administração, que eu acho que os rumos do município também teriam um caminho muito melhor e muito mais fácil. Importante essa observação, porque de repente os conselhos se sentem até esvaziados e isso acaba fazendo com que... Eu acho que o conselho não pode ser uma figura... Decorativo. Um ser figurante. Eu tenho que cumprir a resolução, eu tenho que cumprir a lei e eles estão ali. Não, eu preciso que eles atuem ativamente nas pautas que eles trabalham e ajudem definitivamente o município. Exatamente. Para que o ouvinte entenda perfeitamente, qual é o papel, qual é a função, como é que atua o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juliano? Não vou omitir a informação que não é bem a minha área. Como nós conversávamos anteriormente, eu acho que a minha grande contribuição em relação ao CONDICA vai ser na questão das tramitações legais, um pouco da questão da legislação, a questão orçamentária, e isso vou ajudar muito. Mas evidentemente o CONDICA trabalha, a atividade princípua do CONDICA é a questão da criança e do adolescente em relação às suas fragilidades, deveres, direitos, então a questão que nós mais desejamos implementar agora neste ano é que a partir do ano passado houve uma questão, uma criação de um sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. E houve a implementação, que já há um tempo atrás a Elaine veio aqui, sobre a escuta especializada, que é aquela questão da entrevista às crianças que vieram a sofrer algum tipo de abuso. Sim, sim. Então a ideia é que essa política neste ano seja implementada de uma maneira mais enérgica, com a criação de uma rede, que estamos criando agora, um comitê de gestão, que envolverá o Ministério Público, Polícia Civil, o próprio CONDICA, o Executivo, as secretarias, para que essa rede também trabalhe junto à escuta especializada, para que a gente possa minimizar sensivelmente essa questão da violência quanto à criança e adolescente. Isso. Como é que ficou a nova diretoria? Na presidência, Juliano Aliprandini? Ficou como a vice-presidente, a Vera Pereira, e a secretária executiva continua sendo a Elaine, que é a psicóloga da Secretaria de Ação Social e Habitação.